Salve, salve galerinha, beleza? Boa tarde, boa quarta-feira. Hoje dia 19 de fevereiro de 2020. São 3 horas da tarde, 5 para as 3 da tarde. Estamos aqui na Boston Luiz, estamos no estado de São Paulo, próxima cidade de Rio Claro. Um abraço aí com meus amigos de Rio Claro. Tá chovendo aí embaixo aí, viu? Já dá de ver aqui de cima, já pegou até uns pinguinhos no para-brisa aí, tá fechado o tempo. Temperatura de 29 graus. Movimento um pouquinho de carro além do normal, acho que deve ser por causa do feriado aí de carnaval, né? Mas nada de muito surpreendente. Então, índice em destino, sentido Campinas, sentido os locais onde eu carrego, mas a princípio não tem o local certo para carregar. Vai sair de tarde aí a programação, né? Da empresa passar para a gente aí. Deixa eu ver, tá aqui, tá muito fora de ônibus aí. A rodovia é boa, não podia ser diferente, tá pedagiada, né? Tem algumas coisas ainda que vai ser 100%, mas... Ainda assim, as rodovias de São Paulo são as melhores rodovias que, pelo menos na minha ideia, como eu já rodei em vários lugares, as rodovias do estado de São Paulo ainda são as melhores rodovias do Brasil. Pedagiada, todas, praticamente. Mas é... Não são ruins, não. O estado de São Paulo é bom de rodar, não tem tanta subida, né? Diferente do estado de Minas. Minas já é mais subida, né? Morra, raiada para tudo que é lado. Vamos levar, você vem para cá e vai para Belo Horizonte, Petinho, Contagem, sete de lavouros. Tem muita subida no estado de Minas. É muito morro. São Paulo já é tranquilo. Chegando aí, Rio Claro. Carregava muito aí quando eu vinha na fábrica da Wilbur. Lá embaixo, lá, ó. Tá? Tava chovendo aqui para o lado da esquerda, aqui. Aqui para... Na frente aí, tá... Tá chovendo também, ó. Dá para ver lá nos prédios, lá, ó. Porque tá chovendo. Oi, oi. Fui tomar um café daqui a pouco, essas horas começa a dar uma abrição de boca. Três horas da tarde, almocei e era um e pouquinho. E aí... E agora que vai dar uma abrição de boca aí, velho. Tem que tomar um cafezinho bem bom, bem forte. Já se desperta de novo, velho. Pois é, parou, a gente não está... A empresa muda muito, né? Eles pegaram agora essa Coca-Cola de Marília. A gente parou de ir um pouco para Brasília. Como a minha carreta... As duas carretas minhas, ela tem rolete. A rolete tem uma esteira com um rolinho dentro, assim. Ela é própria para carregar esse espalho de latinha. Então, eu carrego só latinha. Porque a empresa tem outros clientes também, né? Tem Casas Bahia, tem a Elma Chips, né? Que é a Pepsi. Carrego papel, Pamili. Mas como a minha carreta tem esses roletes, então a minha, ela é destinada somente à operação de latinha. Eu carrego latinha vazia para as ambeves, para as fábricas de refrigerante, cerveja, essas coisas assim. Então, daí eu tenho lugares específicos, né? Aí outras carretas que já trabalham, que não tem o rolete, elas já carregam para mais outras coisas. Carregam já, Casas Bahia, papel, carregam a Pepsi, já tem uma variedade de carga muito maior. Lembrando que é por opção minha que eu preferi só a operação da lata. Não quis tirar os roletes da minha, né? Para poder carregar o outro. Carregando só os roletinhos, só na operação da lata. Mas é um pouco mais tranquilo e tal. Aí quem quer faturar um pouco mais, né? Quer ter mais carga, eu prefiro tirar os roletes e fazer todas as outras cargas. Já começou a dar uma engrossadinha no caldo aí da chuva. Aí depois vamos pegar um pouco ali a Ianguera, a Limeira. E depois vamos pegar a Dom Pedro. Eu estou só assim meio preocupado um pouco. Porque depois que você pega a Dom Pedro ali, é difícil você achar lugar para parar os 30 metros, né? Então eu estou meio de olho e ver se a empresa me destina a alguma carga meio logo. Para mim saber para onde que eu vou. Porque daí eu vou equilibrando aqui a minha viagem. Estou vendo que o limpador de para-brisa aí está ligado? Sempre que você for lavar o caminhão, ou lavar ou limpar o para-brisa, né? Eu já falei isso anterior. Procure limpar aquela palheta que tem no para-brisa também. Ali acumula muito grão de areia, muita sujeira, muito acúmulo de vários detritos que provém da rodagem da estrada. E não é longe, não é difícil você ver muitos para-brisa, que é aquele risco, né? Aquela marca assim forte da palheta. Palheta velha, às vezes arranhando, pegando já no ferrinho e no arame. Palheta mal colocada, né? Que às vezes ela fica fora da colocação correta. Palheta adaptada. Palheta suja. E daí vai riscar todo o seu para-brisa e fica aquela coisa mais feia do mundo. Então fica atento isso aí. Procurar trocar sempre, porque elas ressecam, né? Principalmente a vez que o caminhão fica muito tempo parado. No sol, aquilo ali vai ressecando o material. Colocar uma palheta de qualidade. E procurar sempre o modelo correto, certinho. Para quando você deparar com a chuva, você não ter problemas com a palheta. Sempre testar, ver se tem água no limpador. Dá uma olhadinha. São princípios básicos, coisinhas insignificantes. Que às vezes essas dicas ajudam a gente. Então, fica sempre ligado. O palheta vai abrir ali, vai limpar o limpador para-brisa. Pega ali um paninho, uma esponjinha. Dá aquela limpada boa. Se você quiser tirar também todos esses pontinhos de sebo de inseto. Essas coisas aradas todas aí. Às vezes marca muito forte que não sai com o elevador. Passam a cera. Essa cera de policarro. É cera, cera grampirinho mesmo. Essa cera passa no para-brisa. Depois pega um bombril. Bombril bem fininho, né? Não vai pegar paia de aço. Um bombril. Deixa lá. Num dia de sol, deixa ele dar uma secada boa ali. Depois pega aquele bombril ali, ó. E passa bem passadinho depois de seco. Você vai ver o vidro. Vai ficar zero. Um novo. Vai sair tudo. Que é tipo de impureza. Vai dar um espelhamento muito bacana no vidro. Já vim fazer. Já fiz o meu. Uma vez fica muito bom. Passa um pouquinho de cera, deixa secar e depois passa um cobrilho. E manter sempre a palheta limpinha. Quando for lavar o para-brisa, pegar ali um paninho, uma flarelinha e limpar bem a palheta. Porque ali fica muito acúmulo de areia, sujeira e detrito. E vai acabar riscando tudo o seu para-brisa às vezes. E fica aquelas marcas. Olha o cara lá no meio da máquina. Se é que rodou ali, tio, não. Acho que está estragado. Então é sempre bom ter esses cuidados aí. Tá bom? Fica a dica aí. Isso vale tanto para caminhão como vale para automóvel, para van, para ônibus e tudo mais. E se você estiver viajando num carro muito fechado, estiver úmido e estiver começando a embaçar o vidro, pega um pouquinho de shampoo com álcool, passa assim com a esponjinha no limpador, no para-brisa, nos lados, que ele não vai embaçar. Pode ser desistido, se garanta. Isso aí é bacia, tio, viu? Começou a chover agora, hein? Deu claro. Valeu, pessoal. Obrigado. Se inscreve aí. Obrigado.